Vai ter o Rock in Rio agora também, aliás eu vou trabalhar no Rock in Rio de novo, todo ano eu trabalho. De que? Apresentando, entrevistando. Ah, que legal, por onde? Mostrando os bastidores. Por algum... É um canal do YouTube mesmo, dos bastidores do pessoal da Luz. Que barato. É, a gente faz sempre, grava todo por dentro, os bastidores, como é feito, entrevista o pessoal da Luz, como que acontece todo aquele show que as pessoas veem, né? Tu foi em todos os jogos do Rock in Rio? Eu fui nos últimos dois, sim, trabalhei, né? Mas você foi nos primeiros a assistir, os primeiros Rock in Rio? O Fred Merckx esteve aqui, lembra? Não, mas aqui era uma menina. Aí eu... Era uma menina. Então, mas por que a idade veio? 85, cara. Quando foi? 85, o primeiro? Eu tinha 7 anos, aí não dava pra ir no Rio de Janeiro. Eu tava lá no Sul ainda. O primeiro Rock in Rio foi o Fred Merckx que veio. Foi, foi, foi. Foi em 85. Foi em 85, Sérgio. Sabe onde é que eu assisti esse show? Esse show? No Camarote do Roberto Carlos, meu irmão. Cara, você é muito chique. Que moral. Mas posso falar? Mas posso falar? O Camarote era muito longe do palco, você nem viu o Fred Merckx, meu irmão. Como é hoje em dia também, é longe do palco. É a mesma coisa. A vantagem de você trabalhar no evento é que eu fico na frente do palco. Ah, que maravilha. Aí sim, né? No cercado ali na frente. No cercadinho, porque eu tô toda hora, entrevisto o pessoal, né? Quando acaba o show, eu já entrevisto o cara que faz a luz, em inglês, em português, dependendo de quem for o show. Faço a parte dos bastidores lá atrás também, de tudo como funciona. Aí é gostoso, hein? Mostra, desde os cabos até, é muito legal. E eu tava com uma ideia muito bacana de... Desculpa. Não, nada é boa. Nada é forte, pode falar. Uma ideia muito bacana de fazer, de repente, até um doc, sabe? Sobre os bastidores do Rock in Rio, que não tem. Tem aquela parte de mostrar os shows, a parte que todo mundo vê, mas não tem realmente os bastidores. E eu acho que é uma coisa super interessante fazer um documentário ali, sabe? Porque é um festival já planetário, né? Já tem uma fama mundial. As pessoas têm curiosidade, né? É verdade. E até quem trabalha no evento gostaria de ver isso na televisão, né? Tem muito segredo ali, né? Pô, ia ser bacana. Você seria o Mr. M do Rock in Rio. Você ia mostrar os segredos do Rock in Rio. É, é isso aí. Tá vendo essa luz aqui? Isso aqui não é luz não, meu irmão. Isso aqui é um reflexo. E as coisas que acontecem lá, né? De última hora. Os problemas. Porque deve acontecer muita treta ali, muita coisa ali. Porque é uma estrutura muito grande. Agora conta desse show. Eu só acho ele maravilhoso no Fred Mercury. Conta-se o que você lembra desse show. Por exemplo, o Amin teve aqui. O Amin teve aqui. E o Amin produziu o Rock in Rio quando o Fred Mercury veio. E ele contou que o Fred Mercury, quando chegou na parada, mandou todos os artistas entrarem para os camarins. Para os camarins. Erasmo Carlos, Elba Ramalho, babá. Aí o Amin falou assim, senhor, eles são ídolos aqui no Brasil. Eles são conhecidiços aqui no Brasil. Sabe o que o Fred Mercury respondeu para ele? Eles me conhecem, mas eu não conheço eles. Bota tudo para dentro. Aí todo mundo foi para dentro. Ele até falou, eu para convencer o Erasmo Carlos, eu até falei, Erasmo, eu vou te dar mais uma garrafa de uísque. E aí dentro do camarim, ele quebrou o camarim todo, cara. Não, porque quando ele passou, né? Não, ele passou e pá. Todo mundo começou a gritar, bicha, bicha, bicha. E aí ele perguntou o que era que estavam falando. Contaram para ele. Contaram para ele, ele quebrou o camarim todo. E porque a temperatura do saque... Pelo visto ele não gostou, ele teve um pudesse. Pois é, pois é. A temperatura do saque também não estava como ele queria, explodiu as melancia todas. O Amin deu um show aqui, ele contou as histórias todas, deu um show aqui. É verdade. Então essas curiosidades são muito maneiras, bicha, sacou? É. De bastidores, né? É, sempre mesmo. Você está contando coisas aí que a gente não sabia, né? Nem quem está assistindo a gente, que ouvindo a gente sabia. É, é, é. Porque o Amin esteve aqui semana passada e contou. Eu sei. Exatamente. Ele sabe tudo. Ele é um forqueiro pra cacete, cara. Tudo o trabalho dele.